Salve rapaziada, beleza? Rapaziada, hoje vamos estar jogando Elite Jump, então já deixa o like Se inscreve no canal e deixa nos comentários Se você joga ou se você já jogou Se conhece e partiu Então, jogar umas partilhas É isso aí, trapia Esse jogo é muito top Se inscreve no canal 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 Se inscreve no canal